Então assim, o governo Lula, ele tá quieto só esperando pra dar uma paulada na liberdade de expressão no Brasil. É, eu não acho que tá tão quieto, né? Teve a entrevista do... Como é que eu esqueci o nome? Flávio Dino. Ah, Flávio Dino? Ah, sim, sim, sim. O que você achou da entrevista dele? Cara, a entrevista dele, vamos lá, é uma entrevista que... ele é um homem inteligente. Sim. O Flávio Dino não é... Ele é o cara mais inteligente do governo. Comunista! Meu, o cara é inteligente. Você pega as respostas dele, ele ficou num... E eu achei o jornalista ruim. Eu não sei quem fez a entrevista. Mas, por exemplo, teve uma hora que o jornalista perguntou assim. Você tá recebendo críticas de liberdade de expressão, não sei o que lá. Ele falou, não. O que não pode são essas mídias desreguladas, tarará, tarará. Aí o jornalista falou assim. Mas esse papo que você falou, não é o mesmo papo do Maduro na Venezuela? Sabe uma pergunta lá? Aí ele deitou. Agora assim, você pega a entrevista do Flávio Dino. É uma entrevista que se você ler, você fica a favor dele. Você fala, meu, ele tem razão. Eu não tô querendo regular a internet. Nós pegamos seis tipificações penais que já existem pra gente regular as plataformas que cometerem estes crimes que já são previstos, tal, tal, tal. Aí teve uma que o repórter mandou bem assim. Mas e fake news? Ele falou, sim, fake news é o próximo passo. Ah! E aí ele disse o seguinte, o repórter, uma hora. Quando você diz regulação de mídia, são só plataformas de rede social? Ele... De comunicação direta também. Ou seja, WhatsApp, Telegram, também estão dentro dos pacotes. Então, é basicamente o seguinte, por que eu acho o projeto uma loucura? O projeto diz assim, você vai responsabilizar o intermediário pelo cometimento de crime de outro. Isso é um absurdo. Se eu pegar no WhatsApp e te mandar no WhatsApp, Renan, vamos dar um golpe de sábado amanhã? Vamos. Beleza. Aí eles vão penalizar o WhatsApp? É simplesmente impossível. E por que eu acho que isso é tão preocupante? Primeiro, você tem o primeiro passo numa direção perigosa que é da regulação de fake news, porque a gente sabe que fake news é algo subjetivo. Inclusive, eu dei exemplo de fake news no meu vídeo de hoje. E o segundo ponto é, se hoje as plataformas digitais já tentam, em alguma medida, de forma automatizada, regulamentar o conteúdo para que não haja cometimento de crime, e você vê, se você já tem hoje as plataformas tentando fazer isso e não conseguem, imagina com uma pressão do governo. Só que tem um problema. Quando as plataformas tentam fazer isso, elas são absolutamente injustas, absolutamente injustas com a gente. Você vê, por exemplo, é que eu não posso citar, mas a gente conhece uma pessoa que está processando o YouTube. Existe uma parada chamada impressões. Todo vídeo que você solta, o YouTube te dá uma quantidade de impressões. Impressões é basicamente quantas vezes o seu vídeo vai ser entregue para pessoas aleatórias. E, por exemplo, eu tenho 2 milhões de inscritos. Eu tinha que ter, no mínimo, 2 milhões de impressões. Mas vamos supor que não. O YouTube vai entregar metade dos meus, para metade dos meus inscritos. 1 milhão de impressões. Hoje, a minha taxa de impressões está, tipo assim, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Cara, como assim? E antes era muito maior do que os meus próprios inscritos. Então, antes o YouTube entregava 3 milhões de impressões. Por que eu estou dizendo isso? O que o YouTube tenta fazer? De forma automática, além de todos aqueles algoritmos que são absurdamente injustos, você fala qualquer palavra. Tipo, eu acabei de falar aqui. Ah, Renan, vamos dar um golpe de Estado? De forma irônica. Ele, opa, golpe de Estado? Já reduz automaticamente o alcance. Você tem, sim, uma plataforma reduzindo determinados discursos de acordo com o que ela quer, para dar desculpa que ela está preocupada com a democracia, mas ela está, de fato, ali, interferindo no debate público. O fato é, se a plataforma hoje faz isso e a regulação do governo vem no sentido não de equalizar todos os discursos que estão na plataforma, etc., etc., mas no sentido de eu vou te punir se algo acontecer, eu fico preocupado porque eu acho que a gente vai ter um ambiente ainda mais restritivo. A gente vai ter uma plataforma ainda mais atrapalhada na hora de fazer essas coisas. Isso é um absurdo, cara. Para quem não entendeu ainda o problema disso, você pode ter certeza. Nos próximos meses isso vai acontecer. E outra, eu estou um pouco impressionado com a velocidade que isso está acontecendo. Nós não temos nem dois meses de governo. Nós já temos Felipe Neto dando discurso. Nós já temos Manuela Dávila abrindo ONG. Nós já temos o ministro da Justiça dando entrevista para o Estadão falando de regulação de mídia. Quer dizer, parece que eles vão aproveitar esses primeiros seis meses, que é quando o governo está ali bombando, para de fato avançar nessa agenda. Isso me preocupa demais. Eu estou bastante preocupado com isso. É bem bizarro o que está acontecendo. Existe na Câmara dos Deputados capacidade de barrar isso? Isso vai depender exclusivamente da vontade que o Centrão tem de causar um dano ao governo. Porque do ponto de vista de defesa de liberdades em redes sociais, o Centrão está pouco se lixando. É um bando de vendido. Muita gente que estava do lado de cá já vai para o lado de lá. Estou sabendo que o Podemos, por exemplo, já foi para a base do governo Lula. A gente só precisa entender o Podemos lá, não sei o que. Já está na base do governo Lula. Galera, dedo no like aí. A gente está com 1.700 pessoas. E só uma coisa, eu vou te dar uma outra medida disso. Você sabe que teve... Logo que teve o problema lá do dia 8, a Soraya Tronic, a senadora, foi no Senado colher a assinatura para fazer uma CPI do dia 8. Certo? Ela conseguiu em poucas horas... Você precisa de 27. Acho que são 27 assinaturas para você abrir uma CPI no Senado. Você precisa de 27 assinaturas. Ela conseguiu em algumas horas 38. Tipo assim, bom, a CPI vai rolar. Perguntaram até para o Pachego. E aí, Pachego, não, vai rolar. Isso aqui é uma coisa importante demais para não ter CPI. Tem que ter CPI, já tem as assinaturas. Vai rolar, beleza. O governo foi lá e falou, ô, 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 cara. Vocês estão loucos? Fazer CPI do dia 8? Vão investigar meu ministro Flávio Dino aqui? Vão investigar a minha... Enfim. O senador já começaram a tirar e parece que no Senado vai esvaziar. Porém, na Câmara dos Deputados não está esvaziado. Inclusive, o cara que está colhendo as assinaturas para a CPI na Câmara é um cara, inclusive, investigado por incitar os atos do dia 8. O Eduardo Bolsonaro está também coletando as assinaturas. Os bolsonenses estão achando que eles vão fazer uma CPMI e aí vão virar para cima do governo essa história. Eles estão achando que eles vão fazer do limão uma limonada. Eles vão se dar muito mal nisso. Isso é uma burrice deles. Honestamente, problema deles, já que eles estão querendo fazer, o foco nosso não deveria ser esse. O foco agora tem que ser único e exclusivo, neste primeiro semestre, em barrar a reforma tributária do Haddad, e barrar este projeto de lei que acaba cobrando a expressão. E isso passa por desorganizar manifestações a pressionar os parlamentares. O Haddad entregou a reforma. Ainda não. Ele nem sabe direito ainda como fazer, mas ele vai vir com essa reforma tributária e é uma reforma que vai, no fundo, penalizar a classe média, é o que estão falando aí. Mais com empresas, que ela trata muito de ICMS, mas ela vai penalizar o consumo da classe média. É o desenho que está sendo montado. E também vai ser um desenho feito para construir o que eles chamam de projeto de reindustrialização. Vocês sabem que eu sou a favor de um projeto de industrialização no Brasil. Sou entusiasta disso, mas sei que isso, tocado pelo PT, é conversa fiada. Não tem reindustrialização nenhuma vindo com parte dos trabalhadores. O Carco tem que analisar antes, Renan, senão é só um preconceito. Analisar o quê? Não, calma, calma. O projeto de fake news? E outra, e outra. Vamos lá. Se um cara entrar na sua casa e rouba um vaso... Puta, Arthur, pare com suas analogias. Eu não aguento mais suas analogias. Mas é porque, cara, você tem que entender que, às vezes, as pessoas que você vai conversar, elas estão nesse nível. Se o cara chegar para você e falar, não, proposta da reforma tributária do Haddad, tem que ver também, para não ser injusto. Meu irmão, é nesse nível, cara. O cara entra na tua casa e rouba um vaso. Depois o cara entra outro dia e rouba uma carteira. Depois o cara entra outro dia e rouba um lustre. Você vai deixar ele entrar na tua casa? Não, mas dessa vez ele ainda não roubou. Como é que eu não vou deixar ele entrar na casa? É só você pegar o histórico do que o Partido dos Trabalhadores tem feito. E mais, você tem que pegar o que o Haddad tem declarado. Você nunca viu o Haddad falar o seguinte, olha, nós temos que trazer mais concorrência para o Brasil, nós temos que parar de tributar tanto os produtos e jogar um pouco mais na renda e, principalmente, atingir empresas como os grandes construtores do Brasil, como, por exemplo, os grandes revendedores de combustível do Brasil. Você acha que o Rubens Ometo, da Shell, ele está preocupado com a reforma tributária do Haddad? Não, cara. Esse cara, muito provavelmente, ele está ali levando vinhos de 5 mil reais para toda essa galera para justamente a reforma sair do jeito que ele quer. Sabe quem vai se ferrar? É você. Então, assim, não é bola de cristal. Porque quando vem a reforma, aí você fala, nossa, hein, como é que eles sabiam? Que análise difícil, não? Entender que o ministro que deixou o maior rombo da história na cidade que ele administrou vai fazer um negócio prejudicial para o país. Pelo amor de Deus, né, cara?